Você tá assistindo agora um corte do canal Footflix, então não esquece de curtir, se inscrever no canal, e se quiser assistir ele completo, o link tá na descrição, beleza? E agora falando do peixão, o Lucas Lima, que chegou no clube, todo quietinho, tava ali rejeitado por vários clubes, depois de não ter renovado com o Palmeiras, não fez uma boa passagem em nenhum time, depois que ele saiu do Santos lá no Palmeiras, ele decepcionou muito, foi pro Fortaleza também não foi bem, e com fim de contrato ele ficou largado, ninguém tava dando atenção pro Lucas Lima, Até que o Santos, em necessidade, contratou o jogador num contrato de produtividade, ganhando cerca de 100 mil reais por mês, um contrato curto de apenas 4 meses, só que o Lucas Lima chegou chegando no Santos, chegou e fez um meio tempo bom contra o Santo André, depois ele fez um outro jogo completo pelo Santos muito bom, e agora ele vem ganhando moral no Santos, se mostrando um jogador que pode sim contribuir com o Santos A verdade é, o Santos tava tão carente de talento, de alguém que pudesse só levantar a cabeça e olhar o jogo, nem precisando fazer tanta coisa, que o Lucas Lima chegou, e olha meu amigo, já tá muito acima da carne seca ali, tá realmente jogando muita bola, mas é porque o Santos tinha ali uma deficiência de técnica, de talento no meio campo ali mesmo, então é óbvio que o Lucas Lima ia sobressair, E a diretoria percebendo isso, topa renovar o contrato com o Lucas Lima, pelo menos até o fim da temporada, com substancial aumento de salário, que seria de 100 mil, pra cerca de 350 a 400 mil reais, mais bônus, pro Lucas Lima acertar então com o peixão até o final da temporada, seria bom pro Lucas Lima, bom pro Santos, agora tem que ver se isso é bom pra torcida, e se o Lucas Lima com um contrato longo vai render a mesma coisa, Porque a gente sabe que o Lucas Lima tem ali os problemas de, bom, sabe como é né, de repente ficar desinteressado pelo jogo, porque talento ele tem, não dá pra negar que o Lucas Lima sabe jogar bola, o que ele já jogou no Santos, o que ele jogou quando ele queria no Palmeiras, né, que são alguns jogos só, a gente viu que o Lucas Lima sabe, o problema é ele manter essa constância, intensidade e vontade, sabe, e isso é o que é importante, pro Santos assinar um contrato com ele, pagando um valor, que vai ser um dos salários altos do elenco do Santos, Sem saber se ele vai tá comprometido assim até o final da temporada, é complicado, mas também, que opções o Santos tem? Lembrando galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xbet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra, agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo.